Olá pessoas, tudo bom com vocês? Vocês sentiram a minha falta? Bom, espero que vocês tenham sentido. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Miguel Murayama e esse é o meu canal no YouTube. Aqui eu ensino várias coisas legais e falo também um pouquinho sobre a minha vida. Logo eu vou fazer alguns vídeos falando o que aconteceu nesse meio tempo, por que eu sumi e vou voltar agora com uma certa frequência para o YouTube. Estou feliz com o canal que ele deu uma crescidinha, deu uma boa crescidinha, não esperava. E vamos ver se eu consigo manter um fluxo de vídeos aqui no canal. Mas eu não vou enrolar mais vocês, vou deixar vocês com o passo a passo. Só não se esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar com todos os seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa muito simples, é um dos DIYs mais simples que eu já fiz aqui no canal e na vida também, que vai ser um porta-colar como esse daqui que eu fiz. É um cabide normal, os parafusos também eu já tinha em casa e o cabide, então praticamente gastei nada. Vocês podem fazer às vezes alguma coisa em casa com o que você já tem sem gastar nada, como que eu fiz esse daqui. E o bom é que fica tudo organizado, é muito fácil para você conseguir pegar o polar que vocês quiserem. Você pode colocar na parede, numa porta que nem eu fiz. Aqui é uma porta que eu tenho para um outro cômodo da casa e eu deixo pendurado, deixo arrumadinho ali dessa maneira. Então agora fiquem com o passo a passo. Então a gente vai começar pegando o cabide, eu escolhi esse cabide que já tinha aqui em casa, uma chave Phillips ou chave de fenda, dependendo do parafuso e uns parafusos pequenos. Eu peguei uns que tinha no móvel antigo que a gente desmontou e eu guardei os parafusos para usar para alguma coisa, então praticamente gastei zero fazendo esse porta-joias. Eu vou começar colocando na parte de cima, porque você pode ver que esse cabide, ele tem a parte de baixo muito fina, então eu não ia aguentar os parafusos. Você vai posicionando da maneira que você quiser. Eu coloquei primeiro um ali no meio, depois eu coloquei um ali na ponta. Você vai parafusar até chegar mais ou menos na metade, da maneira que eu fiz aí. Não chega até o final para ter o espaço para você conseguir colocar os seus colares. Depois, o que você vai fazer? Você vai intercalando. Eu fui fazendo dessa maneira, colocando dois num canto, depois coloquei no meio, fui posicionando também da mesma maneira do outro lado e fui colocando entre os meios, deixando um espaço entre um e o outro para você conseguir colocar os colares e não ficar um grudado perto do outro. Vai ficar dessa maneira que você está vendo aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai ficar por aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo se você ainda não deu like, se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos. Eu te aguardo nos próximos vídeos. Até mais. Tchau!